Fala galera, beleza? Hoje eu tô gravando um vídeo pra falar algumas coisas aqui que talvez muita gente não vai gostar, talvez esse vídeo seja um dos mais descurtidos aí do canal mas, como a gente não tá aqui só pra receber like a gente tá aqui pra poder tentar ajudar ao máximo aí quem tá querendo partir nessa vida, né, pra vir aqui pro Canadá e viver, tentar uma nova vida aqui, tentar fugir um pouco daquela problemada toda que a gente tem no Brasil e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os dois lados da moeda, tô gravando esse vídeo agora também no caminho pro trabalho aí, são 6h21 agora normalmente eu saio aí por volta das 5h50 de casa porque o meu trabalho por agora ele fica aí mais ou menos 1h40 de casa né, eu tô trabalhando em outra cidade fica mais ou menos 160km da onde eu tô morando hoje momentâneo, né, eu não tenho como ainda fazer a mudança mas eu vou falar em detalhes sobre isso posteriormente o que eu queria falar com vocês, na verdade é uma extensão de um texto escrito aí por Claudio Abdel eu vou colocar o link do texto aqui na descrição pra vocês conferirem o texto dele muito bacana o texto dele e esse texto ele me lembrou aí daquela época em que eu ainda tava aí no Brasil né, buscando a imigração querendo saber como é que funcionava talvez no passo de muitos vocês aí que tão querendo vir, que tão querendo saber como é que funciona e aí nessa época eu me lembro que a boa parte das pessoas né, quando eu falava que eu tava querendo imigrar pro Canadá que eu tava querendo vir pro Canadá vamos dizer aí 90% das pessoas falavam que eu era maluco né, porque eu tava deixando várias das coisas que eu tinha no Brasil pra poder vir pro Canadá né, eu tava deixando o meu emprego eu tava deixando as coisas que eu conquistei né, sejam posses sejam experiências lá tava deixando a minha família no Brasil né e tudo isso é motivo pra que as pessoas digam de fato que a gente tá ficando maluco né, a gente tá deixando tudo que a gente tem pra trás pra poder partir muitas vezes numa aventura na qual a gente não conhece nada vindo aí muitas vezes pra um país no qual a gente não fala nem o idioma direito né é o preço ser pago pra gente imigrar pro Canadá por exemplo a gente tem que aprender aí os idiomas como eu já falei várias vezes em outros vídeos aqui no canal depois que a gente chega aqui galera a gente começa a perceber que em parte essas pessoas que falavam que a gente é maluco elas estavam certas tá porque de fato a gente tá deixando tudo aquilo que a gente tinha pra trás né a gente tá deixando coisas importantes pra trás né eu fico pensando aí hoje a minha mãe ela veio do Brasil pra poder conhecer o meu filho que nasceu aqui agora no Canadá pra ficar um pouquinho com a gente aqui e aí eu fico pensando nos meus filhos crescendo sem os avós sem a família mas passar dessa necessidade aí da família né que é algo que de fato a gente não tem como contornar né por mais que o pessoal fale não mas tem Skype tem isso tem aquilo galera não é a mesma coisa né não é a mesma coisa você não vai mais no fim de semana pra casa dos pais pra poder aproveitar aquele churrasco você não vai mais acompanhar os eventos familiares e estar com a família aí em eventos bacanas como aniversário né e Natal Ano Novo enfim mas esse é só um dos pontos né a gente pode mencionar aqui ainda é que como eu falei quando você chegar aqui por mais que você tenha estudado os idiomas e eu estudei muito tá gente estudei muito os dois idiomas no Brasil antes de vir pra cá esses não são os seus primeiros idiomas né então quando você chegar aqui você vai ter um período de adaptação você vai ter um período de integração com relação ao idioma pra poder utilizar ele bem aqui e muitas vezes você vai se pegar aí fazendo entrevistas aqui de emprego e tendo que explicar a sua experiência de trabalho aí muitas vezes as pessoas tem aí 15, 20, 30 anos de experiência no Brasil são pessoas muito bem qualificadas mas que muitas vezes elas vão ter que explicar suas experiências profissionais aí como se fosse uma criança de 5 anos essa é a limitação que elas vão ter né e você vai ter que fazer várias e várias e várias e várias entrevistas e aquilo ali talvez vai frustrar muita gente você sai de uma realidade do Brasil onde você é considerado um profissional muito bom e aqui você chega talvez tendo que começar a 4, 5 passos atrás da sua profissão da sua carreira recomeçar de fato pra conseguir galgar e viver aqui passando a barreira do idioma talvez você vai ter a barreira com relação ao frio né muita gente fala que gosta de frio e tudo mas será que a gente tá preparado pra passar o frio canadense né quando a gente chega aqui como imigrante será que a gente tem reserva financeira pra comprar roupas de frio e se preparar pro frio é caro galera é caro pra caramba você pode até comprar vários e vários casacos usar várias e várias camadas de roupa aqui pra poder se preparar aí e se proteger do frio claro que não é essas coisas todas né todos os lugares são aquecidos mas vamos supor que você vai pro trabalho de ônibus de metrô você tem que ir pro pra estação do metrô você tem que ir pra estação de ônibus esperar o ônibus do lado de fora você vai ter reserva financeira aí pra poder comprar roupas que talvez vão te custar aí por pessoa quase mil dólares ou até mais de mil dólares tá disposto aí a passar por um frio de menos 20 menos 25 menos 30 até menos do que isso você tá disposto aí a se frustrar por algumas situações nas quais você achava que o Canadá era primeiro mundo e aqui também é problema eu já mencionei aí no vídeo anterior por exemplo a questão do trânsito né em Montreal galera trânsito em Montreal é complicado ter um carro aqui não necessariamente é barato né por mais que o preço do carro seja barato não é barato o custo que você vai ter com o carro não é barato a saúde aqui por exemplo né muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo talvez tenha um plano de saúde no Brasil e tendo um plano de saúde no Brasil galera talvez seja muito melhor do que aquilo que você vai ter aqui no Canadá talvez seja melhor em outras províncias mas a saúde aqui no Quebec por exemplo ela é muito publicada tá tive aí como você sabe essa experiência agora recente a minha esposa ela teve o bebê aqui no Canadá ela teve todo o acompanhamento né ela ia várias vezes por semana inclusive lá pra ter o acompanhamento da gravidez só que mesmo tendo aí uma consulta marcada lá no hospital que ela tava indo toda semana um horário marcado um dia marcado ela chegava por exemplo às 9 horas que é o horário que tava marcado e ela ia ser atendida aí às 14 às 15 horas do mesmo dia estando com um bebê de colo e grávida além disso ela tinha que ir pro hospital de metrô e o metrô aqui ele é muito bom muito bom mesmo você vai pra qualquer lugar de metrô até mais rápido do que de carro só que o metrô ele tem um problema muito sério principalmente em Montreal ele não tem acessibilidade galera a acessibilidade dos metrôs de Montreal só funciona pra algumas estações eu não sei bem quantas estações aí tem o metrô de Montreal mas vamos colocar aí umas 40 estações deve ter elevador em mais ou menos 4 ou 5 tá então a minha esposa ela tinha que ir com um carrinho de bebê as coisas do bebê uma criança grávida e descer uma escada que não era rolante ela descia uma escada rolante depois de uma escada que não era rolante e aí algumas pessoas elas ajudam né mas não é sempre que você vai ter ajuda então muitas vezes ela tinha que descer degrau a degrau estando nessa situação porque aqui você vai ter pessoas que vão passar e não vão querer nem saber da mesma forma que a gente tinha no Brasil pessoas sem noção a gente tem no mundo todo né será que você está disposto a passar aí alguns meses né quando você chegar aqui utilizando por exemplo bancos alimentares aí comunitários né ONGs que fazem trabalho desse tipo pra poder distribuir comida distribuir alimentos aí pra imigrantes pra pessoas que não tem dinheiro né eu conheço muita gente que faz isso eu nos primeiros meses fiz isso aqui né porque de fato quando a gente chega galera de fato a gente não tem muita coisa né por mais que você tenha se preparado aí no Brasil quando você chega aqui você não tem referência nenhuma você não sabe quanto custa nada você não sabe quanto você vai gastar daquela reserva que você trouxe talvez você não tenha trago nem tanto dinheiro assim então você vai utilizar serviços como esse por exemplo de pegar cestas básicas aí alimento aqui não tem cesta básica né mas a ideia da cesta básica aí você ter o alimento ali um lugar que vai te dar um alimento pra você poder comer ali durante o mês então será que você tá preparado pra sair daquele padrão que você tinha no Brasil daquela vida que muitas vezes a gente tinha uma vida muito boa no Brasil pra descer toda essa escada e começar talvez do zero aqui não só na sua carreira mas na sua vida os limites são grandes galera a gente tem que ficar preparado a gente tem que deixar de lado somente as partes boas porque as partes boas a gente sabe que a gente vai ter aqui e são muito boas de fato todo mundo já sabe a gente tem saúde a gente tem educação a gente tem possibilidade de viver uma vida mais segura aqui no Canadá mas a gente também tem que entender as dificuldades que a gente vai ter nessa jornada porque vir pra cá e ficar com esse mimimi de que não o Canadá é maravilhoso o Canadá é isso o Canadá é aquilo e não só o Canadá mas vários outros países do mundo pra quem tá saindo do Brasil aí é furada tá galera vocês vão ter sim momentos de uma vida muito boa fora do Brasil mas vocês vão ter sim muitos problemas e muitas dificuldades aí quando vocês chegarem e começarem a vida de vocês fora do Brasil tá e não vai ter ninguém pra ajudar vocês quando vocês estiverem ali naquele momento de desespero você talvez vai ter amigos aqui que vai ser a sua segunda família que são pessoas que de fato vão te ajudar muito como me ajudaram aqui mas você não vai ter família você não vai ter toda uma estrutura que talvez te ajudaria em casos de emergência né e é complicado galera infelizmente é essa é essa situação que você vai ter que viver todos os dias aqui até você se estabelecer até você se estabilizar então você vai ter que pagar um preço que muitas vezes é alto que você não tava disposto a pagar antes de sair do Brasil e como eu falei esse vídeo aqui talvez seja um dos vídeos mais descurtidos do canal porque eu tô aqui pra falar de coisas que não vai agradar muita gente né saber desse tipo de coisa talvez não agrade muita gente mas eu acho importante mencionar porque como eu falei as coisas boas a gente já conhece as coisas que não são tão boas assim a gente tem que saber também né antes de sair do nosso país e deixar tudo aquilo que a gente tem a gente precisa ter de fato um planejamento e um entendimento muito claro do que a gente tá querendo fazer tá então mais uma vez espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e se curtiram já sabe dá uma passadinha aqui embaixo curte o vídeo e se inscreve no canal pra vocês continuarem acompanhando os meus vídeos aí as minhas dicas sobre o Canadá e a vida aqui no Canadá dá também uma passadinha aí do lado pra poder dar uma olhadinha em vários outros vídeos que eu já falei sobre a vida aqui no Canadá beleza então é isso eu vejo vocês na próxima valeu tchau 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 tchau